E aí pessoal, outro bom com vocês, Leozinho Nara novamente pra mais um react, ó o Cellbit aqui ó, o Cellbit de novo aqui, novamente aqui na minha televisão aqui, pera, me segue na Twitch, vai ter gostosas? Vai, mas vem aqui ó, Leozinho react, apertou enter, ó eu aí ó, pra você que não sabe, eu reajo ao RPG do Cellbit em live, então se você gosta, exatamente nesse momento, exatamente nesse momento Eu já estou em live, lá no, aonde? Lá no Youtube, aqui no Youtube, tá ligado? No meu canal secundário, no meu canal secundário, ó Leozinho, como é que eu faço pra achar? Eu não deixo na descrição dos vídeos não? Vai tá na descrição, vai tá na descrição, garanto pra você, vai tá na descrição, beleza? Vai lá, canal, o Leozinho, secundário, vai tá o link mano, só vai Eu tô ficando louco, estamos ficando loucos aqui, voltamos para esse enigma maravilhoso, eu tô gostando O Cellbit, é o Cellbit gritando demais, né boy? Deixa eu abaixar a equipe, é que o Cellbit é totalmente diferente do que, do que ele era, né? Hoje em dia o Cellbit fala, não cara, eu não acredito nisso aí, não, isso aí, sei o que mal, ah, isso aí, olha antes ele era, gasgue, vai caramba, mas a atuação do RPG, por que, por que, por que que eu tô? Maravilha, play Eu tô gostando cada vez mais, desses episódios, porque os enigmas tão ficando cada vez mais complexos, e tá ficando muito maneiro, e vocês tão gostando muito Como é que fica, mano? Como é que fica mais legal? Se vai ficar mais difícil? Sexo Mas que eu tenha todo o trabalho de resolver o enigma, fazer o vídeo, editar, isso todo dia, é vocês que me dão a vontade e a autoestima de continuar É eu? É eu? Ah, porque eu sou bonito, Cellbit Com os gosteis e com os comentários, e como eu já expliquei nesse vídeo aqui, esse apoio insano é muito importante pra mim, é mesmo, é mesmo Estive tão feliz na minha vida, é mesmo Então muito obrigado, e agora, eu só tenho uma pergunta pra vocês Ok Não acredito, não, não é pergunta É você, mamãe Que foi a última senha Foi mesmo Que a gente descobriu no último episódio Foi mesmo Viajando no tempo Hoje, hoje tá, vamos nessa Colocando a senha, aparece ICNN 1049410800 Meu Deus do céu, tá bom E NHL, dois pontinhos, um monte de espaço Cara, seu cachorro retardado Toda vez que eu vou gravar vídeo Mais precisamente, são 16 espaços Que fofo Então a gente tem que achar Que fofo Algum código que tenha 16 caracteres Então vamos começar essa jornada Antes de tudo, pega a imagem, vê se tem alguma coisa escondida nela Não tem Não tem Próximo passo A gente tem três informações na tela CNN, um número gigante E provavelmente o que a gente precisa descobrir é o NHL Dita NHL, dois pontos, espaço em branco Então a gente provavelmente vai ter que usar o CNN com aquele número A primeira coisa que você pensa quando vem CNN na sua cabeça O canal de notícias, CNN Eu não pensava em nada, eu nem sabia que porra era CNN Aí eu pensei Será que esse código faz parte do URL de uma reportagem do CNN? Então eu abri o site da CNN Abri uma reportagem pra ver como que eles categorizavam no URL E não era Eles categorizavam por data e o nome da notícia E não por um número gigante Ok, minha primeira dedução não deu certo Então vamos dar um passo pra trás E tentar descobrir o que é cada coisa dessas Eu acho difícil o CNN ser realmente o canal de notícias Então eu pesquisei tudo o que CNN What? What? O pior é que é o canal de notícias em um monte de canal de férias Aí é foda CNN podia significar E é muita coisa Inclusive um movimento chamado camisinhas, agulhas e negociações Tá bom, tá bom Mas aí eu vi um negócio que chamou a minha atenção Celular Neural Network Aí ó Rede neural celular E rede neural Nossa Cara, eu só lembrei de 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 seu olhar de online Quem assiste o NEM tá ligado, tá ligado? É um capacete Que meio que Ele se conecta à sua rede neural E você consegue jogar Você vira o personagem Você vira o personagem que você vai jogar Eu sempre quis isso, mano Eu lembro que eu assisti isso em 2012 Foi em 2012? Não, acho que foi mais Não Putz, acho que foi em 2014 2016 Por aí Eu Eu jurava E tipo, ele se passa em 2022 E eu ficava muito na expectativa Puts 2022 vai ter Vai ter o caralho Nossa, eu vou entrar a fundo agora Rede neural Resumindo muito É basicamente Um computador que aprende sozinho Por exemplo Isso é uma rede neural funcionando Eles deram um boneco pro computador E mandaram o computador aprender A fazer ele andar sozinho Da melhor maneira possível E o computador foi tentando, tentando, tentando E foi melhorando cada vez mais Até ele aprender sozinho Com tentativa e erro Como achar a maneira perfeita de caminhar Esse é um exemplo Então talvez esteja relacionado A um computador aprender Alguma coisa Sobre esse código Ok, calma lá É bem complexo Vamos dar um passo pra trás Vamos ver o que esse código significa Não entendi nada Esse número tem 10 dígitos Primeira coisa que eu pensei é Será que é o número de telefone De algum outro país? Não era Será que é um CEP De algum lugar? Também não era Também não eram letras do alfabeto Porque tinha zero E zero não é letra do alfabeto nenhuma Eu tentei separar de alguns jeitos E tentei alguns códigos Primeiro eu tentei código hex Não era Ok, eu já não sabia mais pra onde ir Eu tinha que aprender a programar uma rede neural Ou eu tinha que programar um computador Claro, obviamente que não Aí eu fiz a coisa mais idiota do mundo Que eu devia ter feito Desde o começo Eu pesquisei esse número no Google Por que eu não fiz isso antes? Esse número vinha de um tipo de medida de tempo Chamada de Unix Time Que é um número Time? Eu já ouvi falar Medida de tempo Chamada de Unix Time Que é um número que converte Um momento específico no tempo Pra um número gigante E esse número específico da fase Era o equivalente a O que é o número mesmo? Eu esqueci Sexta-feira, 4 de abril de 2003 À uma da manhã Ok O que aconteceu Sexta-feira, 4 de abril de 2003 À uma da manhã? Vamos ver No site da CNN Exatamente nessa data E mais ou menos perto desse horário A CNN Então não era uma rede neural Ainda bem eu publicado Uma reportagem Sobre um ataque em Bagdá Hummm Será que eu vou encontrar Alguma coisa relacionada a NHL aqui? Então tá na hora de pesquisar O que caralhos é NHL? E NHL É Liga Nacional de Hóquei Eu não entendo mais O que Hóquei tem a ver com CNN Com terrorismo O que que Em Bagdá Em 2003 Eu não Eu vou embora Pra onde eu vou com isso? Voltando pra reportagem Do ataque em Bagdá Eu percebi Que as imagens Já tinham saído do ar Porque elas eram muito antigas Afinal essa reportagem Tem mais de 14 anos Então as imagens saíram do ar Mas Tem um jeito De ver as imagens Que se perderam na internet Meus amigos E agora Eu apresento a vocês Uma das minhas coisas preferidas Da internet O que A máquina do tempo Nossa senhora Vamos Nossa Que É agora O nome na verdade É Da verdade O bate O nome na verdade É The Wayback Machine Mano Eu nunca Eu nunca ouvi falar desse site Vocês já ouviram falar? Deixa aí nos comentários Eu nunca ouvi falar desse site não Máquina do tempo Que é a máquina De muito tempo atrás A única máquina do tempo Que eu conheci É o que o O que o O Matu Ele Sai pra comer A prima dos outros O bate O nome na verdade É The Wayback Machine Que é a máquina De muito tempo atrás Eu gosto De chamar de Máquina do tempo Que é o nome mais legal A máquina do tempo É basicamente um site Onde você pode salvar Um site no tempo Então por exemplo Se você salvar o meu canal Agora Na máquina do tempo Daqui a 10 anos Você vai poder ir na máquina do tempo E ver o que você salvou Hoje E aí você vai ver Como era o YouTube Há 10 anos atrás Entender É um exemplo Entender Olha o meu canal Em 2012 Na máquina do tempo Esse era o YouTube Olha aí Então Com isso O que a gente faz A gente vai pro site Da CNN Em 2003 No dia Que eles postaram Essa reportagem E tá lá A reportagem Com todas as imagens E as imagens Não tinham absolutamente nada Mas aí eu pensei Mó Trampanada A Liga de Hóquei Será que tinha alguma reportagem Sobre a Liga de Hóquei Na CNN Nesse dia Então na máquina do tempo Eu voltei pra página inicial Da CNN Em 2003 Lembre que a gente viajou no tempo A gente tá em 2003 Nessa época eu tinha 6 anos de idade Então eu vou falar assim Voltando pra página inicial Da CNN A gente Indo pra página inicial Da CNN Eu apertei Ctrl F E procurei NHL E se eu não encontro Uma reportagem Da NHL Dois pontos Perguntas Pegando fogo Ah mano Mó Putsal Mano Tu tem que achar muito De Enigma Na moral filho Burning Questions E vamos só analisar Quantas letras Tem Burning Questions 16 Exatamente o número Que tava Na fase Ai que maravilha Meus amigos Temos a nossa resposta Que maravilha Burning Questions Da Inter Nossa Próxima fase Meu Deus do céu Já começamos pegando fogo Já meus amigos Que que é isso Meu Deus Atenção para decolagem Colocando a resposta A gente chega nessa fase E essa fase Ela é muito legal Ela é muito fácil Mas ela é muito legal Porque Caso você não saiba Isso vai explodir a sua cabeça Ao menos explodiu a minha Quando eu descobri isso Uns anos atrás Você já deve ter visto Aquele cara Que fica fazendo as bandeirinhas Eu sempre achei Que ele fazia tipo Para Vai mais rápido Vai mais devagar Eu sempre achei que era isso Eram sinais Combinados por eles Mas na verdade Isso é um alfabeto É um tipo de linguagem Ele está escrevendo palavras Com as bandeirinhas Ai o céu Eu tinha falado Ele está mandando louco Esse tipo de comunicação Se chama alfabeto de semáforo E cada posição de bandeirinha É uma letra diferente Não é muita gente que sabe isso Eu mesmo não sabia disso E quando eu descobri Eu achei muito louco Então essa fase Engana muito fácil Porque você olha isso E você acha Ah São números de um relógio Mas não É o alfabeto Esse criador é malandrinho Mas não Mano Mano Olha o microfone do Celtic Olha o microfone lá no fundo E o fone de ouvido Mano Não está sugestivo não Eu estou achando muito sugestivo Celtic Não é tão malandrinho assim amigão Daqui não passa meu amigo Eu vou zerar essa porra de sininho Vai vendo Traduzindo essas letras Da A L L I S L O S T All is lost Tudo está perdido Nem tudo meu amigo Estamos aqui para isso Coloca a senha E vamos para a próxima Essa foi tão fácil Que meu Deus Até meu cachorro resolvia Eu nunca nem pensaria nisso Eu pensei em parar esse episódio por aqui Eu nunca nem pensaria nisso Ele é muito grande E eu fiquei muito tempo nele Então provavelmente esse episódio Vai ser um pouquinho mais longo Que o normal Então eu vou me fuder muito Na edição Trabalhando pra caralho Mas espero que vale a pena Meu Deus vamos lá Nossa senhora Já digo logo de cara Esse era difícil Mas o jeito que eu resolvi ele É um jeito muito único Indo para a próxima fase Eita Eita Listen Prometeu um negócio bom para nós Transcribe Ou seja Escute Escute ao contrário E transcreva Fase de som É um pesadelo Aí começou a tocar isso Meu Deus o que está acontecendo É dois áudios As vozes na minha cabeça É dois áudios Estava escrito Escute ao contrário Então beleza Eu baixei esse áudio Coloquei no meu editor E inverti ele Para ver o que acontecia E deu isso Meu Deus o que está acontecendo Não adiantou nada Porque um lado estava invertido E o outro estava normal Então eu separei os lados Invertiu o que estava errado E pronto Temos isso É russo? Não estou entendendo nada Até o final No final Ele fala isso 444 444 Se a gente falasse inglês Talvez a gente não soubesse O que é isso Mas Esse 444 Está muito na cara Meus amigos Que maravilha Então basicamente Ele está falando vários números Em várias línguas diferentes E agora Meu Deus o céu Lembra da fase do Esperanto Que eu fiquei uma caralhada De tempo Para descobrir que língua que era Para depois descobrir o número que era Para traduzir Imagina isso Vezes três Como que a gente vai saber Quais são essas línguas Língua pra caralho Talvez uma seja a árabe Ali no meio Que fala Mas eu não tenho como saber Então eu fui vendo os metadados do áudio Se tinha alguma coisa E lá estava Um monte de numerozinho Eu fiquei olhando aqueles números Não estava entendendo muito bem o que era Até Peraí Tem um maisinho antes Será que é tipo DDD De cada país Será que é o código De cada país De número E pesquisando Era isso mesmo 48 Era o código da Polônia Mais 20 Era o código do Egito Mais 7 Era o código Da Rússia E mais 39 Era o código da Itália Mas 444 Ah 444 É italiano Ele falou Pode ser Pode ser Oh deixa eu falar Então quer dizer que Se pá Ah não Acho que ele não teria repetido Essa mesma façanha não Tá ligado Eu ia perguntar Naquele primeiro que ele viu Que ele teve que olhar Tentar escutar O que é Decifrar Se teria alguma coisa assim Também nos metadados Mas acho que não Que era o 444 Polônia Egito E Rússia Polonês Árabe E Rússia Temos as línguas Agora é tentar Decifrar os números E meu Santo Caralho O problema é que cada linguagem Enumera os números diferentes Os americanos Por exemplo Eles não falam Eles não tem uma palavra Para 400 Eles falam 400 Que é 400 4 vezes 100 É 400 Então cada língua tem um jeito Diferente de falar os números E eu tentei aprender todas essas linguagens Mas era muito difícil Primeiro que eu não tinha certeza Se era número mesmo Às vezes podia ser uma palavra Um número Uma palavra Um número Então outra coisa também É foda É foda É foda Para cada língua Não tinha como E tinha árabe ali no meio E árabe não usa nem letras normais Eles usam aqueles riscos bizarros Mas eu tentei E eu fiquei muito tempo E eu consegui tirar um número ou outro ali no meio Mas eu fiquei tanto tempo Nessa porra de translante Ouvindo What you say What you say What you say What you say Nossa eu tava ficando maluco Até que eu tive uma ideia Que salvou a minha vida Que foi muito da hora Porque ao invés de eu mesmo Tentar traduzir Eu não vou pedir ajuda Para quem fala essa língua Selbit Você tem amigos poloneses, árabes e russos? Não Mas Existe o Omigo E o Omigo Caso você não saiba É um site Que você fala com pessoas estranhas Do mundo Então eu fui pro Omigo Caralho Aí foda Achei da hora Achei da hora Vê que ele falou Que a forma que ele conheceu Foi da hora Eu coloquei Polônia E comecei a tentar achar alguém polonês Até que eu consegui E eu era muito gente boa Eu renderizei o áudio E mandei pra ele E pedi Traduz isso pra mim Pelo amor de Deus E ele falou É um, dois, três, quatro Nossa Então agora vamos achar alguém que fale árabe E árabe foi um pouco mais difícil Tinha menos gente falando árabe lá Mas eu consegui finalmente achar um cara Que falava inglês Só que ele falava inglês um pouco errado Mas aí eu mandei o link do áudio pra ele E ele também foi muito gente boa E falou que era 999 Agora o último Ah, caralho O território mais perigoso da internet Os russos Por algum motivo Os russos adoram mostrar piroca no amigo Então depois de ver um monte de piroca Eu finalmente achei um russo Que acha que é um ser humano normal E ele falou que traduzia pra Seis, dois, três, oito Então temos o número Um, dois, três, quatro Você quer o celular 999 Meia, dois, três, oito Quatro, quatro, quatro É uma coordenada então Coloca essa senha E foi E foi? E foi Ah Ai Jesus, destino, velho Meu Deus Foi insano Caralho Nossa senhora Verdade, verdade 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 É muito importante Então muito obrigado Muito obrigado mesmo pelo apoio Caralho Essa série tá cada vez melhor Eu tô me esforçando cada vez mais E vocês têm me recompensado muito Então muito obrigado mesmo Por divulgar tantos vídeos Tem gente mandando print E mandando pra todo mundo no WhatsApp Muito obrigado Muito obrigado E é isso aí gente Eu vejo vocês no próximo vídeo E até lá E é isso Foi bom hein Não pode ser um pé ali na sala do nada No vídeo Cara, eu tô com isso aí Quatro horas da manhã Eu gravo isso Ficou muito cedo Tenho acabado de acordar Bom, mas era isso Eu espero que vocês tenham gostado do react Tá ligado O próximo vídeo sai Quando isso aqui pegar mil visualizações Como sempre Então deixa o like Tá ligado Comenta alguma coisa Pra gerar engajamento E esse vídeo pega logo Um bocado de visualização Eu vou estar em live nesse momento Ó Aqui embaixo Aqui embaixo tá aparecendo aqui É O meu vídeo assistindo RPG Clica lá Tá ligado E clica no canal Que vai ter eu ao vivo Eu estou ao vivo lá Nesse momento Beleza Espero que vocês tenham gostado do react Se inscreve no canal Ativa as notificações E deixa o like Muito obrigado por me acompanhar até aqui Valeu, falou Fui